Olá, bom dia! Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a repórter Carolina Monteiro tem as informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Carolina! Bom dia, Renata! Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff recebe o presidente da Vale, Murilo Ferreira. Já à tarde, ela tem uma reunião marcada com o ministro da Fazenda, Guido Mântega. E no Diário Oficial da União de hoje, foi publicado o novo Código Florestal Brasileiro. De acordo com o texto, por exemplo, a área de preservação permanente que deve ser recuperada vai ser proporcional ao tamanho da propriedade, o que é considerado positivo para o pequeno agricultor. Para saber mais informações sobre o novo Código, basta acessar a página da Imprensa Nacional na internet. Lá você tem o Diário Oficial da União na íntegra e pode consultar cada artigo e acompanhar tudinho. O endereço é www.in.gov.br. Renata? Obrigada, Carolina. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Carolina.